Senti o cheiro de crianças bagunceiras! Onde? Agora que vocês terminaram, pode subir para fazer o dever de casa, tá bom? Tá, mas eu tenho que ter um nível... Vai, Pieta, sobe também! Eu já vou deixar o boneco aqui para vocês brincarem! Muito bem, eu sou o Lucas e... Olha, o canal da Nascudinha, que legal! Agora eu vou fazer o meu dever, bem fácil! Para, Pieta! Para, eu vou chamar a mamãe, para! Oi, mamãe! Ai, essas crianças... Que bagunça é essa? Mas o que está acontecendo aqui com vocês? Era para estar fazendo dever, não era para estar fazendo bagunça assim, não! Mamãe, Pieta está me empurrando e não está me deixando fazer o dever! Pietro, cadê o seu dever, Pietro? Não sei! Vamos pegar o seu dever para fazer também! Não quero bagunça! Não quero fazer o dever! Senti o cheiro de crianças bagunceiras! Eu adoro crianças bagunceiras! Eu adoro crianças bagunceiras! Eu vou poder procurar os brinquedos delas! Um gatinho! Um gatinho! Um gatinho! Um gatinho! Aqui! Eu tenho alergia! Vai, tchim! Vai, tchim! Vai, tchim! Um brinquedo do Lucas Neto! Muito bem, eu sou o Lucas Neto! Vou pegar eles pra mim! Eu vou sair antes que alguém me veja! Depois, eu vou voltar pra pegar outros brinquedos! Mas eu tenho que sair antes que eles me vejam! O lagomão está ali! Ai, Gabi! E será que ele fez aquilo? Será que ele deve pegar alguma coisa, mamãe? Eu adoro esse boneco do Lucas Neto! Mamãe, pegou o nosso boneco do Lucas Neto! Ai, Gabi, não fica preocupada não! A gente vai arrumar um jeito de pegar o boneco de volta! Tá! Mãe, estou com medo, mamãe! Ai, filha! Até a Sol está com medo! Vamos ver isso? Vamos resolver isso? Vamos! Pessoal, o Malcolm vai entrar aqui em casa! Que pegou o nosso boneco do Lucas Neto! Se você quer assistir esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal! É isso aí, pessoal! Essa história ainda vai continuar! Não vai ficar assim! Nós vamos pegar o nosso boneco de volta! E se você quiser saber como vai terminar essa história, curte aí o nosso canal, se inscreva! E já deixa o seu like para poder acompanhar o nosso vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, 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 tchau! aqui o canal do Lucas Rocha, né? E agora, pessoal? Será que a mamãe, Gabi e o Pietro irão conseguir resgatar o boneco do Lucas Neto das mãos desse lobo mau? Então, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo para você assistir com seus amiguinhos como será esse resgate. E aí? Será que eles vão conseguir? E aí?